Então agora eu passo a palavra ao professor Eliana Claveira Torres, docente da USP, doutor Tala Puc, mestre pela UFPE, especialista em direito tributário pela Universidade de Poma 4P. Boa tarde a todos, quero mais nada saudar o meu amigo Alcimona, a pessoa do Ken, a saúde todos os presentes na mesa, cumprimentar o professor Tasso que nos brindou com uma brilhante e magnífica conferência, eu diria, chamaria nem de palestra, uma verdadeira conferência e como todos os presentes, uma presença realmente significativa nessa tarde aqui na Fiespa, nos alegra muito, porque de fato é uma demonstração clara da evidência dos problemas que estão relacionados à tributação e meio ambiente. Então, aqui estão também estudiosos, como é o caso da doutora Denise Lucena, Universidade Federal do Ceará, a doutora Consuelo Eliana Xida e o resto dos colegas, sem dúvida nenhuma, esta será uma tarde que para todos, de fato, será muito proveitosa. E eu, dando como que uma continuidade àquilo que o doutor Tasso da Serra Gama antecipou na sua exposição, gostaria de me concentrar nos pontos que são realmente a interface entre tributação e meio ambiente com relação aos aspectos primordiais do exercício das competências tributárias, ou seja, do que o nosso ordenamento jurídico pode fazer pela proteção e preservação do meio ambiente. Eu tenho uma visão muito crítica, sinceramente, hoje em dia, não tenho, não, não, eu não tenho mais, talvez, a visão romântica do direito tributário ambiental brasileiro que eu tinha quando publicamos um livro, coordenado por mim, sobre o direito tributário ambiental em 2005, na companhia de alguns colegas. Lamentavelmente, as reformas tributárias nesse país não foram feitas, o governo segue uma linha de manutenção de um sistema caótico de tributos que não se conversam entre si, e o que nós estamos, de fato, a perceber é que dista muito a realidade daquilo que nós observamos, do que deveria ser um sistema tributário pautado pelos critérios do meio ambiente. Então, a proteção do meio ambiente, a preservação para gerações futuras, diversos tantos princípios relevantes estão baseados, mudados na melhor síntese do pensamento ambientalista internacional, internacional e também plasmado na Constituição, no artigo 325 e seguintes, infelizmente, não pode ver, não se vê praticado. A melhor experiência que se tem, o chamado de CNS ecológico, a minha visão é uma fraude tecnológica, porque isso de ecológico nada tem. Na verdade, o CNS ecológico simplesmente é uma fraude inconstitucional, porque os estados não poderiam criar para os municípios obrigação que não é sua e ainda assumem como seu o conceito de CNS ecológico. Essa é a maior evidência de como não é séria a discussão de tributação ambiental nesse país. E já falarei sobre isso e mostrarei ponto a ponto desse modelo irresponsável de tributação ambiental que se tem hoje. Basicamente, os estudos da tributação ambiental pautarem-se exatamente na ideia de extrafiscalidade. Nós teríamos então uma tributação fundada da extrafiscalidade e buscamos aí, nós, aqui no Brasil e outros autores do exterior também, encontrar a figura do tributo ambiental. Qual seria o tributo ambiental perfeito? Eu não vejo no Portugal, não vejo na Espanha, não vejo na Itália, não vejo os Estados Unidos, em nenhum momento apareceu o tributo ambiental propriamente dito, porque simplesmente ele não existe. Nós vimos aí experiências como aumentar o imposto dos veículos de maior emissão, nós vimos diversas experiências olhando para o excesso do consumo de CO2 e tantas outras experiências, que na verdade coincidem com a figura do chamado poluidor pagador. Entretanto, a gente sabe que na doutrina e na orientação mais recente, essa figura do poluidor pagador caiu em desuso, não tem mais, ele não se sustenta, porque sublimou-se a perspectiva de que como poluidor pagador eu posso pagar pelo direito de poluir, e isso não tem nenhum compromisso nas gerações futuras. Mais adiante veio toda uma política sobre os CO2, como se chamasse gresso de carbono, e isso também não nos trouxe aí o alento desesperado. Por quê? Porque esses tributos, eles não trazem em si um elemento estruturante do sistema para orientar este ordenamento a responder por todas as multiplicidades de afetações, de externalidades e de custos de transação que a proteção do meio ambiente exige. Nós temos que ter um sistema tributário coerente com esses custos de transação, que não os provoque, que não os alvente, aqueles contribuintes que buscam, por seus próprios meios, pela inovação e pelo caráter responsável pelo meio ambiente, protegê-lo, defendê-lo, que esses contribuintes não simplesmente sejam minorados a sua carga tributária, por isenções, por benefícios, mas que pelo menos sejam esses atos reconhecidos como válidos. Tem de um contribuinte, diz fazer como crédito de piscofins a aquisição de algum instrumento para a proteção do meio ambiente e lance isso na sua contabilidade. Será gozado imediatamente. Será gozado sem dólar e piedade pelas autoridades fiscais. Por quê? Porque a estrutura tributária global não responde por uma adequação, seja qual ela possa se dar em torno da questão tributária. Por isso, vamos ver como a nossa constituição se estrutura. Nós temos, basicamente, no artigo 145, lá, a descrição dos pressupostos para taxas. Taxa de poder de polícia, taxas pela prestação de serviços públicos. Esses tributos, esse tributo pode ser aplicado ao meio ambiente? Pode, porque toda taxa de controle, de fiscalização da empregada em termos ambientais, efetivamente, tem sua oportunidade. Porém, o que acontece? A União cria uma taxa de poder de polícia, o Estado cria uma taxa de poder de polícia, o município cria uma taxa de poder de polícia e o contribuinte que se vê submetido a uma tripla cobrança de taxa de poder de polícia sob o mesmo ato. Vamos tomar como, por exemplo, exemplo aqui, o fato, a situação de uma distribuidora de combustível. Mesmo, então, que está ali situado, não é? Pagar três taxas pelo mesmo controle. Controle de poder de polícia sobre a instalação de uma distribuição de combustível, a título de proteção do meio ambiente. A título de proteção do meio ambiente. Quer dizer, se o tributo ambiental for autorizar o Estado para cobrar mais tributos, nós estamos perdidos. E isso, para mim, é algo muito grave. Eu também digo isso quando olho para a CID, Contribuição e Intervenção no Domínio Econômico. O Sr. Tasso foi brilhante nas suas referências à noção de intervenção no domínio econômico, que é a intervenção, não é? Mas a pretexto de fazer intervenção no domínio econômico, nós vimos aí a CID combustíveis, por exemplo, que tem uma destinação fabulosa, destinava-se parte dos seus recursos para a proteção do meio ambiente contra eventuais danos decorrentes de hidrocarbonetos. Eu digo porque conheço de perto esse projeto, no fundo, que seria aplicado para a proteção desse meio ambiente, nunca saiu do papel. Aliás, não saiu sequer do Ministério do Meio Ambiente. Está lá no Ministério do Meio Ambiente, há quase uma década, sem nenhuma movimentação. Nós vimos agora, recentemente, esse acidente que aconteceu agora no Estado do Rio de Janeiro, onde, efetivamente, se houvesse um fundo de proteção para imediatamente haver uma ação contra os danos decorrentes daquele acidente, estaria ali o fundo constituído. E são mais de 8 bilhões disponíveis em caixa sem uso algum, sem destinação algum, por falta de mera vontade política. Então, eu antecipo-lhes essa preocupação para mostrar que nós temos tributos que podem ser aplicados com uma taxa, com uma contribuição, uma intervenção do meio econômico, mas, na verdade, o meu modo de perceber esses problemas hoje, me levam a crer o seguinte, todos os tributos devem estar orientados à sustentabilidade. Todos. E essa será a tônica da minha exposição. O ministro Hermann Benjamin, há alguns anos, publicou um artigo, o princípio poluidor e pagador e a reparação do dano ambiental. E o ministro Benjamin conceituava o princípio poluidor e pagador como sendo aquele que impõe ao que o poluidor deveria agarrar com as despesas de prevenção, reparação e repressão da poluição. Pois bem, em nosso país, devido ao artigo 3º do Código Tributário Nacional vedar o uso de tributos sobre atos, como sanção a ato ilícito, mas também porque da Constituição, isso que já decorre, percebemos que é impossível a existência, a criação de um tributo com a função de tributar o chamado poluidor e pagador nessa excepção. Depois eu vi, vimos, aliás, todos nós, a inserção no artigo 170 do inciso 6 traz a referência a uma compensação financeira com esse sentido de uso mais gravoso de impacto cobrado proporcionalmente na medida da reparação. Também, certamente, na obra do doutor Fábio Neves sobre tributação ambiental, a proteção do meio ambiente natural, lá devem estar, ainda não liga, mas devem estar preciosas linhas sobre essa matéria. Essa compensação, ela não é um tributo propriamente dito, ela é um royalties. A exemplo do que nós conhecemos dos royalties de compensação financeira do artigo 20, parágrafo 1º, é um royalties, um lucro qualquer, cobrado pelo uso ou por aqueles que se dedicam a atividades que têm impacto ambiental. Por isso, meus senhores, nessa primeira parte, eu lhes digo que, de tudo que percebem, Pedro Herrera, que é um autor espanhol, tem um trabalho muito interessante, tentou criar um código ambiental para a América Latina, trabalho muito rico, muito oportuno, mas todos os que cooperaram com aquele trabalho evidenciaram o óbvio. Não é possível termos o chamado tributo ambiental propriamente dito. Ainda que tenhamos tributos que incitam sobre essas realidades, justificados ou motivados por razões ambientais. Eu, sinceramente, não acredito a estes tributos numa função compatível com o que nós desejamos no nosso ordenamento jurídico. E isso por quê? Porque nós percebemos, ao longo dos últimos tempos, uma mudança na afeição do meio ambiente. Todos querem cooperar com o meio ambiente. Isso não é um privilégio e não pode ser, para uns, um interesse isolado e, para outros, um descaso absoluto. Não. Todos nós somos chamados à defesa do meio ambiente, pelo princípio da precaução, pelo princípio da prevenção, por todos os princípios vinculados ao meio ambiente, a proteger o meio ambiente e preservá-lo para gerações futuras. Este é um mandamento constitucional aplicável a todos nós. E não é menos para o sistema tributário nacional. Entretanto, vimos uma passagem das ideias de desenvolvimento sustentável para a noção de sustentabilidade. Há um livro magnífico de Juárez Freitas sobre isso. Mas para as noções de sustentabilidade, depois, mais recentemente, agora, às vésperas do G20, do Rio, nossa conferência aqui, que virá agora em junho, de uma visão mais proativa, da chamada economia verde. Seria um modelo de revisão de toda a noção de sustentabilidade na ordem do desenvolvimento. E o relatório da ONU busca, justamente, garantir essa noção de um conceito de economia verde para não apenas aquilo que é ecologicamente correto, mas também garantir o que é economicamente viável, o que é socialmente justo e o que é culturalmente aceito. Por quê? Porque a título de proteção do meio ambiente, nós não podemos adotar práticas protecionistas, por exemplo. Nós vimos o mundo inteiro fazer isso recentemente. Para tentar bloquear a China, colocaram aí restrições de atendimento de critérios ambientais. Aqui você viu, a China regrediu-me de certo momento, preparou todo o seu parque industrial e hoje atende, igualmente, todos os pressupostos de requisitos de controle ambiental que antes estavam, se dizia, havia um dano ambiental na produção chinesa. Atendidos, saímos da forma para o quê? Para o nada, porque nada foi feito nessa sequência. Então, nós não podemos usar os instrumentos de meio ambiente como protecionismo ou como evitação do estabelecimento de um contexto de economia verde. Os desafios são muito grandes, eu diria, mas as oportunidades também. Nós temos que estimular a inovação nessa nova ordem de economia verde justamente olhando para aquilo que o nosso sistema tributário pode auxiliar a empresa brasileira, pode auxiliar a indústria nacional e pode auxiliar todos os países que estão interessados em construir essa economia verde em conjunto, sem prejudicar um ao outro. É dizer, o desenvolvimento pode ser sustentável, a proteção do meio ambiente, mas também o Estado tem que ter uma contrapartida, tem que orientar o seu sistema a ser sustentável. Ora, o IPTU tem que reconhecer as motivações de sustentabilidade, o ISS tem que reconhecer essas implicações, o ICMS, o Imposto sobre a Renda, chamamos aí sim de uma tributação ambientalmente coerente com essas práticas de sustentabilidade. Ora, se nós olharmos para os projetos de lei, os projetos são os mais generosos e vão nessa linha. Nós precisamos entender que, de projetos em projetos, não andamos, porque a única coisa na prática que existe hoje, real e concreta, de alguma coisa ecológica em matéria tributária, é o tal ICMS ecológico. E por que eu dizia que ICMS ecológico é uma fraude? Porque, primeiro, o ICMS não é o ICMS ecológico, é a distribuição, aliás, é a criação de critérios para justificar a distribuição dos 25% para os municípios. E aí, vão os Estados e põem condições de que o SOGRE só aceita e estabelece os critérios de transferência do ICMS para os municípios, desde que eles comprovem a destinação dos recursos, segundo uma prática que, hoje sim, é a prática internacionalmente aceita como a mais rigorosa, mais interessante do ponto de vista tributário, que não é do poluidor pagador, mas sim a do protetor e recebedor. E se orientam, então, os Estados a estimular que os municípios façam isso na casa deles, sem que o Estado assuma ônus nenhum para fazer, o Estado não tem nenhuma implicação no mundo e nada a sua sistema tributário, e, ao mesmo tempo, cria condições requisitas para que os municípios, uma vez atendidos, tenham um aumento gradativo da distribuição do ICMS para esses municípios. Sinceramente falando, eu não vejo nisso a ideia de que o Estado, com isso, pratique alguma vantagem em termos reais em favor de uma tributação ambiental. Quem faz são os municípios. Aí sim, nós podemos dizer que são os municípios que estão fazendo, ainda que sob uma pressão de receber os recursos pautados por esses critérios. altam muito, portanto, para que nós possamos encontrar caminhos. Agora, o ICMS poderia ser ecológico? Poderia. Em todos os sentidos, dos serviços e das vendas de mercadorias. No caso dos serviços de transporte, por exemplo, nós estamos aqui em São Paulo observando esforço enorme em alguns setores para ampliar a rede de ferrovias e de turcovias, especialmente no transporte de açúcar e de álcool, e nas ferrovias de açúcar e de outros produtos que demandam uma grande quantidade de transporte. A Secretaria do Ambiente, o Dr. Bruno Collos, assistiu com ele no ano passado, me dizia no esforço que tem feito para retirar o caminhão de circulação. Pois bem, criem essas redes multimodais, com ferrovias, com turcovias, e vão depois a Secretaria do Estado perguntar quantas notas fiscais foram reduzidas no processo. Hoje, nenhuma. Hoje, nenhuma. O custo tributário, com obrigações acessórias, e que implica muitas vezes em obrigações principais, continua exatamente o mesmo. O esforço de um lado para retirada dos caminhões, que é algo que realmente tem um impacto ambiental muito grande, a tentativa de reduzir os custos com todos esses transportes, etc., tem, por parte da Fazenda, compromisso nenhum, nenhum, de reduzir sequer uma nota fiscal de saída ou de devolução. É isso que não se pode admitir como sendo politicamente, entre aspas, correto, na medida em que sequer tem alguma implicação ambiental. Então, como eu disse, em termos de propostas, nós temos várias, não são poucas. Nas tentativas de reforma tributária, haviam cinco ou seis artigos em cada tentativa dessa, orientada à proteção do meio ambiente. Projetos de lei, temos vários, tanto no Estado, no município, mas quando bate em matéria tributária, propriamente dita, isto não sai do papel. Então, nós ainda temos a esperança de ver isto solucionado. Recentemente, nós vimos a OCDE publicar um interessante relatório, Taxation Innovation and Environment, e este relatório mostra claramente a importância de identificar os níveis de tributação adequados para a proteção do meio ambiente e financiamento do gasto público, sem desestimular o interesse pela inovação. Porque, a manter os níveis de tributação exatamente onde estão, há um desestímulo completo à inovação para redução de emissões e outros efeitos. Também, das Nações Unidas, os trabalhos sobre a economia verde, também publicados agora em 2011, ou mesmo o comércio e o câmbio climático da OMC, todos esses são trabalhos internacionais de enorme envergadura que mostram claramente que a preocupação com a proteção do meio ambiente traz, sim, primeiro, vantagem do ponto de vista competitivo. O produto chama um novo modelo de consumidor, aquele consumidor preocupado com as práticas sustentáveis e de economia verde. Esse produto, ele, por sua vez, gera no processo posterior o interesse de outros concorrentes da cadeia por criar também instrumentos de inovação para a garantia de uma proteção do meio ambiente. Então, tudo isso é um processo muito maior e que, efetivamente, se não encontra por parte do sistema tributário ressonância, ele não é responsivo em relação a essas demandas, inevitavelmente dá-se aí um desestímulo. Então, a minha percepção é esta, que nós temos hoje por parte do sistema tributário não um estímulo, mas um desestímulo para práticas de inovação. E nós precisamos superar isso exatamente com eventos como esse, onde possamos identificar como criar no âmbito do sistema tributário nacional não tributos ambientais, não os tributos ambientais, mas como podemos endovar e criar oportunidades. Então, eu falei aqui há pouco dos créditos que isso confins. Ora, precisamos interpretar a solução de créditos no processo de não-cumulatividade de uma forma mais global possível. incorporar aqueles créditos que não estejam vinculados diretamente à produção, etc., mas que estejam atremados à defesa do meio ambiente como créditos passíveis de compensação. Nós temos que imaginar o ICMS como um tributo que não sirva ao estímulo de práticas danosas ao meio ambiente, mas que naquilo que for de proteção ele também participe. Veja o caso dos resíduos sólidos. Quer dizer, não adianta um prédio ser construído ambientalmente correto, com todas as práticas possíveis e estruturadas, que na hora de tratamento de resíduos sólidos seja esse prédio tributado a atitude de serviço. Não adianta nada nós imaginarmos um projeto de infraestrutura, todas as empresas estão obrigadas a criar infraestruturas, construir infraestruturas para tratamento de águas de afluentes, de efluentes, de resíduos sólidos, enfim. Que uma indústria faça isso, isolada em todo o seu contexto, e isso seja objeto de tributação sucessiva por ISS na entrada, por ISS nos tratamentos de resíduos sólidos ou tratamento de água na saída. Enfim, essas são questões de extrema relevância e que não estão de acordo, orientado, conforme os princípios quitados por tratados internacionais, pela ordem constitucional ou mesmo pelas leis internas de proteção do meio ambiente. Como superar isso? É um desafio que se coloca a todos nós. Agora, aceitar, primeiro, a tributação com base do público do pagador, no meu modo de ver, no Brasil, é impossível. Nós temos que superar esse limite e apagar de uma forma indelével o princípio de poluidor pagador do discurso meio ambiental no Brasil, porque simplesmente a nossa Constituição e o Código Tributário Nacional proíbe a tributação do ilícito. E qualquer tributação baseada nesse princípio encorrerá certamente uma sanção a ato ilícito, aquele correspondente ao dano causado ao meio ambiente. Pois, é preciso interpretar as competências de forma a garantir a sustentabilidade. Tal forma que nós tenhamos o imposto de renda, como despesas necessárias, todas aquelas interentes à proteção do meio ambiente, mas tente uma empresa fazer uso de uma despesa específica de proteção do meio ambiente e alegar isso como despesa necessária para ver se a Resídua Federal aceita. tente fazer isso com o crédito do CIS ou de CNS. Então, esse tipo de situação, no meu modo de ver, é um desestímulo que nós temos que superar. Encontrar com as autoridades, com o Estado, com o Legislativo, formas que garantirem essa sustentabilidade na própria aplicação dos tributos, sem criar tributo algum. Tributo novo não é necessário, mas não precisamos de taxa de fiscalização. Esse caso, por exemplo, tem que ser urgentemente resolvido na Constituição. Na Constituição argentina, quando se cria o tributo no âmbito federal, uma taxa, por exemplo, uma taxa criada no âmbito federal, essa automaticamente venda a criação da mesma taxa sobre a mesma base no âmbito estadual ou provinciano. Então, esse modelo tem que ser um modelo pensado porque não podemos aceitar a mesma taxa sobre a mesma hipótese cobrada triplamente pelas pessoas de direito público interno. Isso não é coerente com a ideia de estímulo que o sistema tributário deve impor às práticas de desenvolvimento sustentável no Brasil. Eu peço desculpas, talvez, a BNC que tem usado em algum momento, mas eu acho que, de fato, esse é um assunto que já chegou ao limite muito suportável em termos de mera retórica. Nós temos que passar agora do discurso a uma prática. Uma prática que tenha, de fato, permanência e sustentabilidade. Muito obrigado. Aplausos Obrigada.